Office Music Records É mudada a zona, mas até deixa moças caladas da city Só que se apaixona, basta só ter-se um carro, uma fama ou guite Corpo está em forma, telemóvel dele é iPhone Não respeita mascotas, tá tipo quem não passou fome E o que ela quer ninguém sabe No teluito, meto por ipa, camota cá Nete de ama barra, canin caiu, nante joio E caro, os cola canto, nani uang e meria, nero insupioio Já não sei se é necessidade, ou é so vaidade que tem jvizinei Unorero na panelia, so kumpelo soma Alopano tene mazona, weyu haja kela Muti ano mana, majwila karu netoluvai Mbaka ma vizinho, vizinho unishankia Está cheia de notas, respeito que é bom e pra ela tem Veste só roupa boa, mas onde dorme, prefiro não vos dizer É grossa armada, gente fina, na real é, sou fingida Com ela no amaca, é só ter massa, logo se arrasta essa menina Nete de ama barra, canin caiu, nante joio E caro, os cola canto, nani uang e meria, nero insupioio Unorero na panelia, so kumpelo soma Alopano tene mazona, weyu haja kela Muti ano mana, majwila karu netoluvai Mbaka ma vizinho, vizinho unishankia We kuno ne haya, weyu unishankia Nikuno ne haya, vizinho unishankia We kuno ne haya, weyu unishankia We kuno ne haya Unorero na panelia, so kumpelo soma Alopano tene mazona, weyu haja kela Muti ano mana, majwila karu netoluvai Mbaka ma vizinho, vizinho unishankia We kuno ne haya, weyu unishankia Nikuno ne haya, vizinho unishankia We kuno ne haya, weyu unishankia We kuno ne haya Ine little beats We kuno ne haya, we kuno ne haya Tchau.